Ah, o Família PED, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, família. E no vídeozão de hoje eu tô aqui, mano, novamente com All-Star Tower Defense, é isso mesmo, galera. Não poderia faltar mais um vídeo, né, de All-Star, galera. Sei que tá saindo uns videozinhos aí, mano, de jogos meus aleatórios. Eu tô curtindo, tá ligado? Tô numa vibe bem boa, mano. E eu sou atuando umas energias positivas para jogar esses jogos de Roblox diferenciados. E é isso, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos. E é isso aí, família. Grupo de Cord e Grupo de Roblox também, tá? Não se esquece aí de onde tá entrando, obviamente, beleza? Bom, esse vídeo aqui, mano, deve tá saindo, mano, pela manhã, assim, meia tarde, né, não sei. Por quê? Porque não teve atualização do All-Star, galera. Toda sexta-feira o Fruit falou que iria ter atualização e não veio, né? Pelo menos até o horário que eu tô fazendo esse vídeo, que é a minha noite 15. O pessoal tá falando, vai sair 3 da manhã, 4 da manhã. Eu fiquei, mano, eu não vou ficar em live até 3, 4 da manhã. E eu acho muito difícil que venha esse horário, né, família? Eu acho que só vai estar vindo na sexta-feira que vem. Mas, infelizmente, o All-Star é muito ruim pra comunicação. Cara, se tem uma coisa ruim de comunicação, se chama All-Star Stories Defense, cara. Que é o pior jogo pra gente estar esperando atualização. Porque eles não falam se vai estar atrasando, se vai estar vindo mesmo. Porque, mano, o cara falou, toda sexta-feira, atualização. Não veio? Tô meio triste. Mas fazer o quê, né? Vamos estar esperando aí, família. A próxima sexta-feira pra ver se vem alguma atualização. Muitos de vocês estão me perguntando sobre os elementos do jogo, né, galera? Essa questão, mano, muitas pessoas não sabem como funciona essa questão de elementos, beleza? Muitos talvez nem sabem o que tá acontecendo. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, beleza, nesse vídeo, como que eles funcionam, o que são esses elementos. Porque, mano, eu fiz a live e a galera ainda me perguntou bastante. Então, vamos estar dando uma explicadinha aí junto com vocês. Antes, eu quero tentar a sorte... Aê, vamos estar girando. Vamos ver se o personagem vem e não vem. Ô, bosta. Sai daqui da minha vida. Saia da minha vida. Saia. Desgrama do meu ódio. Ai, meu Deus, que ódio que eu tô. Ah, mano, tem o Uriel no seu amor. Uh! Uh! Beleza, galera. Vamos estar indo aí, mano, no modo Infinity. Porque primeiro eu vou estar mostrando os personagens. E aí, mano, a gente aproveita e fala como que não funciona. Basicamente, é a mesma coisa que, né, Pokémon. Pra quem já viu o Pokémon, sabe. Galera, pronto. Dei uma farmadinha aqui, né, pra gente estar colocando os personagens. Só pra estar explicando melhor pra vocês e estar mostrando também, né. Bom, vou estar colocando aqui, mano, primeiramente o Enel, tá. Vou estar colocando aqui também o Darkizada. Vou estar colocando aqui, mano, o Nevisada. Vou estar colocando o carinha que eu esqueci o nome. Vou estar colocando esse carinha aqui. Show? Acho que já foram todos que estavam no meu deck, né, família? Beleza, foram todos. Agora, deixa eu estar indo aqui na conta do meu irmão. E vamos estar colocando aqui, mano, algumas, tá. Esse aqui, mano. Nossa, mano, esse aqui tem um lugar de aéreo, eu não sabia. Tá, calma. Vou ter um lugar errado. Tá. Bom, galera. Agora que eu coloquei aqui os personagens, vocês podem estar percebendo que... É, tem alguma coisa de diferente aqui, né, cara. Principalmente essa questão de, mano, elementos, né, mano. Esses elementos aqui que estão nos personagens 6 estrelas. Eu acho que isso aí pode chocar um pouco a galera, né, mano. Nossa, mano. Porque só os personagens 6 estrelas têm esses elementos. Basicamente pra você estar pegando o personagem 6 estrelas. Tá gastando gemas, tá gastando suas esmeraldas. Pra você, né, tá ficando jogando mais dentro do jogo. Isso aí, mano, é o principal, tá. E, galera, agora esses elementos, vocês podem estar reparando que temos aqui o elemento do fogo. Esse aqui pode ser o elemento do raio. Esse aqui é o elemento da água. Esse aqui, mano, é o elemento dark, beleza. E a gente também tem o elemento natureza, beleza. Só que esse elemento natureza tá com o uzui. Eu não tenho aqui o uzui, tá. Nem meu irmão tem o uzui. Mas vocês sabem que tem o elemento da natureza. E parando pra pensar, vocês podem estar imaginando que isso aqui pode se transformar no Pokémon metálico, Pokémon de fogo, Pokémon de água, Pokémon de terra, Pokémon de elétrico, Pokémon de veneno. Tá ligado? Você pode estar pensando basicamente isso. É um sistema de Pokémon, tá. Então, galera, sim, implementaram esse sistema de Pokémon que vão servir basicamente para seus queridos story modes, tá. Basicamente, agora o story mode do Banner Z, ele tem essa questão de elementos. E o story mode de Dragon Ball, ele tá vindo com o elemento do fogo, beleza. O elemento do fogo, então, vocês sabem que podem ser apagados com o elemento da água. Então, o elemento da água vai ser mais forte no story mode de Dragon Ball, porque é o story mode de fogo, tá. Água ganha de fogo, vocês sabem. Então, é basicamente isso, tá ligado, galera. Vai virar esse sistema de dar mais dano. Até porque vai fazer com que você tenha personagens diferentes, tá. Que você gaste suas esmeraldas e, consequentemente, fique mais tempo no jogo pra estar gastando mais esmeraldas. E assim, né, mano, você ficando mais tempo no jogo e dando robux pra ele. Basicamente, vamos dizer que eles estão transformando o All-Star num simulator, né, cara. É mais ou menos isso. Tipo um anime fighters, tá ligado? Você ganha, você precisa estar sempre pegando algo novo pra você ficar cada vez mais forte. Pra você ficar mais tempo no jogo. E isso deixa a gente um pouco, meio que, de fora pra estar jogando outros jogos, tá. Mas agora eu vou estar mostrando pra vocês uma coisa aí que vai ficar mais explicativa. Que vocês conseguem estar lendo e vocês vão estar entendendo melhor, beleza. Bom, galera, acho que dessa forma aqui vocês vão estar entendendo um pouco melhor, tá. Aqui a gente pode estar vendo aqui o cara colocou um personagem Levi, Enel, Urio. São personagens que são elementais. Logo, personagens e estrelas, beleza. E são personagens com símbolos idênticos ao Pokémon. Então a gente tem o elemental de fogo, elemental de natureza, elemental da água, elemental do raio, né, elemental da escuridão, tá. Aqui a gente pode estar percebendo que temos o elemento de fogo. Ele vai estar dando duas vezes mais danos em inimigos da natureza. E ele vai estar dando menos duas vezes dano em inimigos da água, tá. Então vocês podem estar vendo que vocês vão estar ganhando dano e automaticamente vocês vão estar perdendo dano. E consequentemente, vocês vão estar pegando personagens novos. Ou tentando, pelo menos, pra estar passando do story mode. Show? E aqui, mano, a gente tem o elemento da natureza. Vai estar dando mais dano em personagens da água e vai estar dando menos dano em personagens de fogo, cara. O elemental da água vai estar dando mais dano em personagens de fogo e menos dano em personagens da natureza. Isso aí eu acho que é o básico, né, família? Pra gente estar pensando. Só que, mano, eu não esperava que fosse dar menos dano, tá ligado? Pensei que, sei lá, ia ficar meio de lado, entendeu? Mas realmente dá menos dano. Esse aqui vai ser o bem bizarro, tá ligado? Vai ser bizarro. Vai te fazer pegar novos personagens. Mano, isso aqui ficou totalmente bizarro. Muito bizarro. Mas tudo bem. Agora o elemento de fogo. Vai estar dando duas vezes mais dano em elemento da água e menos dois danos em elemento de dark, de escuridão. Beleza? E o elemento dark vai estar dando mais duas vezes dano em inimigos do raio. E menos dano em inimigos de grass, mano. Grass e natureza? Mano, isso aqui é meio estranho. Esse negócio da grass que me pegou um pouco, né? Que, consequentemente, pode ser algo relacionado à natureza. Isso aí... Tá, mas a gente não tem certeza. Isso é uma grande questão, até porque a gente não sabe se vai estar vindo elemental novo. Então, tem essas coisas do futuro que a gente não sabe e que pode estar vindo elementos novos de acordo com as atualizações. E é claro, mano, toda atualização é sexta-feira. Isso aí, mano, que é o mais bizarro, beleza? Então, galera, basicamente vai ser assim que vai estar servindo o elemental. Você não pode estar fugindo agora de estar pegando novos personagens, porque simplesmente você vai precisar deles. Porque, mano, você precisa dar mais dano, tá ligado? Mano, você dar menos dano vai ser o negócio mais bizarro de todos, cara. Mano, isso vai ser muita doideira. Muita doideira. Isso aí que pode ser um pouco de absurdo, tá ligado, galera? Essa questão de elementos e tudo mais. Mas é pra galera estar jogando, tá ligado? É pra galera não estar enjoando, essa coisa. Isso aí que, tipo, pode ser meio chato. Porque eu acho que a galera meio que pode achar um pouco chato o Infinity, né? Pra estar fazendo Esmeralda. Porque meio que você tem que ser jogável, tá ligado? Porque o jogo é jogável. Você precisa estar ali colocando as tropas. Você precisa estar ali dando upgrade nas tropas. Beleza? E meio que no Anime Fighters você pode estar deixando largada ali durante várias horas e que você não vai se incomodar. Você não precisa ficar clicando direto, né? Ficar dando upgrade, essas coisas. Isso aí, acho que a galera, né, pode estar ficando meio raivosa. Mas, cara, é pro jogo, tá ligado? É pro jogo não morrer. É pros devs continuarem ganhando dinheiro e eles poderem investirem mais no jogo. Tá ligado, galera? Porque se, sei lá, mano, se o jogo bater 1k de pessoas jogando, eles não vão se sustentar. Entendeu? Eles vão partir pra um outro jogo. Então, cara, tem que fazer a galera que tá jogando. Eu vou continuar jogando. Que é simplesmente Outside Story Defense, tá ligado? É o jogo, sei lá, mais popular que atualiza. Beleza? Que é jogável, entendeu? Então, mano, é basicamente isso que tá trazendo o Roblox. Eu acho que tem um ano que a gente não joga um jogo que não seja popular. Novo. Entendeu? Cara, já tem um ano, praticamente, quase, que não tem um jogo aí novo. Entende? Sei lá, que seja jogável e muito popular. Fora de atualização. Isso é bizarro. Entendeu? Tipo, o AnimeFast também atualiza, mas... Cara, já tem muito tempo sem um jogo novo, tá ligado? Que seja jogável. Esse que é o bizarro. Entende? Isso que a galera tá meio pegada também dentro do Roblox. Tá enjoando. E a galera tá tentando fazer jogos diferentes, tá ligado? Saindo um pouco do anime. Porque meio que tá meio enjoadinho. Ainda não, família? A gente acha que tu pode estar concordando um pouco sobre isso aí. Em que a gente espera novos jogos, né, mano? Cadê o Anime Legends? Saudades. Mas, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão de elemental. Mas, claramente, galera, funciona mais para story mode, tá? Por enquanto, eu acho que pode estar vindo aí, mano, alguma coisa relacionada a um novo modo de jogo, tá? Eu não duvido nada que possa estar vindo alguma relação a essa de elemental. Eu não acho que eles estariam deixando só para story mode. Beleza? Acho que pode estar vindo coisas muito legais. Tipo, mais longe você pode ir com esse elemento, tá ligado? Eu acho que pode vir esse... Caraca, mano. Verdade, né, galera? Pode vir isso? Mano, a quantidade... Qual... Tipo, você escolhe qual elemento você quer enfrentar. Água, fogo, terra. Aí, você escolhe. Você escolhendo, você pode estar escolhendo os seus personagens para estar atacando eles. E, consequentemente, você indo mais longe, entendeu? Você só pode levar personagens que são de elemento. Bizarro, tá? Tirando a... O speed, né? Obviamente. Vai ser bizarro. Muito bizarro. Mas, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a você que participou desse vídeo. Grupo no Roblox, grupo no Discord. O link tá na descrição, família. Valeu a todo mundo. Um abraço. Um beijo. E fui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.